Gente, que é bom que a gente fala as coisas com paixão, a gente gosta, não é? Já fica parado no freio. Olá, estou aqui com a doutora Nathalie, aqui em São José dos Campos, na clínica Lumière. E assim, uma biomédica internacional, né gente? Porque hoje ela tá aqui no Brasil e na Áustria, então ela fica dividindo o tempo dela aqui e lá. A Nathalie é formada em Biomedicina, pós-graduada pelo NEPOG em Biomedicina Estética. Enfim, e já assim, uma das 30 primeiras biomédicas estetas com a titulação de Biomedicina Estética aqui no Brasil. Então, já trabalha há bom tempo com Biomedicina Estética. Isso mesmo. E aí, Nathalie, como que você está nessa transição de Brasil, Áustria, Áustria, Brasil? Vamos falar um pouquinho disso, já que eu falei que ela é internacional, né? Bom, primeiro eu queria dizer que pra mim é um prazer muito grande, né? Não poderia começar esse vídeo de outra forma, senão agradecendo a presença da doutora Ana Carolina aqui. Ela é a minha mentora. Praticamente tudo que eu sei na área da estética eu aprendi com ela. Fiz alguns cursos no exterior, mas assim, a minha base toda eu aprendi dentro do NEPUGA, dentro da Corporale, que era a primeira clínica, né? Então, pra mim, assim, é uma honra muito grande estar sendo entrevistada por você hoje. Assim, a minha vontade é eu fazer o contrário. Eu quero saber, eu quero aprender mais. Mas, respondendo a sua pergunta, a Áustria foi um presente pra mim. Uma possibilidade nova, né? Primeiramente pessoal e agora também profissional. A minha intenção principal era estudar. Eu queria aprender mais e a gente sabe que na área da estética muita coisa vem da Europa. Então, a novidade vem sempre de lá, um tratamento novo, uma técnica, um aparelho. Então, eu queria ir pra lá. E minha família recebeu um convite, né? De trabalho, meu esposo. Então, a gente foi pra lá. Então, eu iniciei o processo de revalidação do meu diploma. Que eu gostaria de dizer pra todos os biomédicos que nos assistem. Foi muito bem avaliado. Eles veem a formação brasileira com bons olhos. Então, assim, eles viram a nossa carga horária. Tudo que eu estudei, por exemplo, os meus cursos, a minha pós no Nebuga, eles falaram. Puxa, isso aqui, quem estuda? Tem pontos aqui que só cirurgião plástica estuda. E você já estudou isso, né? Ainda como biomédica. Puxa, que interessante. Então, eles viram a nossa formação de uma forma, assim, muito privilegiada. Então, isso acho que é interessante também pra divulgar, né? É super importante, né? Saber que tem uma possibilidade de ir pra fora quem quiser. Sim, com certeza. Quem quiser ir buscar alguma coisa em outro país, tem como usar toda a formação aqui e revalidar em diversos países. Não só na Áustria, mas em diversos países da Europa. Estados Unidos também tem algumas possibilidades, hein? É. Sempre me perguntam, o que eu digo sempre, assim, o conselho. Primeiro, você precisa de um idioma. Isso é muito importante. Então, já se dedica, né? Pro inglês, pro alemão, enfim, que é o meu caso na Áustria. E isso foi um fator... Demorou mais a questão do idioma do que propriamente o meu diploma. As pessoas acham que vai demorar muito o processo. Porque, na verdade, lá fora funciona diferente a revalidação do que funciona aqui no Brasil. O processo, ele é um pouco diferente. Então, a gente manda a documentação. A faculdade avalia e eles já te dão aval se você precisa estudar um pouquinho a mais, alguma matéria específica. Não tem tanta burocracia, não tem aqui. E outra também, eles têm uma carência de profissionais da área da saúde. E a gente brinca, né? Que a Europa é o velho continente. Então, essa mão de obra fresca, essa pessoa, sabe? O ser recém-formado. Tem campo, tem espaço pra trabalhar lá. Atualizado. Com certeza. Que bom. Bem, a gente vai pra algumas perguntinhas agora aqui com a doutora Nathalie. E algumas que todo mundo quer saber, né? Sempre perguntam pra gente. Vou perguntar pra ela. Por que que você escolheu a Biomedicina Estética, Nathalie? Ah, essa é muito fácil de responder. Eu, como a grande maioria dos biomédicos, tenho também a habilitação em análises clínicas. Trabalhei em laboratório. Gosto muito da área. Mas o que me aborrecia um pouquinho era a questão da rotina. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de rotina. Então, todo dia, às 7h45, eu tava sentando no microscópio, fazendo a leitura da lâmina. Todo dia, às 9h10, eu tava sentando pra dar laudo. Então, aquilo foi me angustiando um pouquinho. E eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto desse contato. Então, a possibilidade da Biomedicina Estética, de você poder ter essa autonomia maior na sua vida. Você poder fazer os seus horários. Depois a gente vai falar um pouco disso, acredito, né? Essa questão de ser mãe, de família. Então, tudo isso me levou pra essa área. E também porque eu gosto muito da beleza, né? Da estética. Eu sempre gostei. Foi algo que me interessou. Então, essa possibilidade de cuidar das pessoas... Não das pessoas doentes, sabe? Mas, assim, tratar a autoestima, cuidar da beleza, da saúde estética. É importante também, né? É muito importante. Algo que eu aprendi com a doutora Ana Carolina é que a saúde, ela não é só ausência de doença. Não é só você não estar doente. Mas, se o seu paciente, ele tá incomodado com uma mancha que muitas vezes atrapalha ele a ter uma confiança numa entrevista de emprego, ele também pode não estar saudável. Então, isso foi algo que me motivou bastante. Nathalie, e você já sonhava com uma clínica como essa, antes de ir pra biomedicina estética? E se sim, depois como você tirou esse projeto do papel e realizou realmente, né? Isso aí, acho que já tem uns 5, 6 anos de clínica. Não é? Conta pra gente. Na verdade, eu não tinha dimensão de ter uma clínica, de imaginar o que isso poderia se tornar. Vou ser muito sincera. Eu comecei com um consultório e aquilo foi dando tão certo. A minha agenda tava cheia e aí eu comecei a observar a necessidade de agregar profissionais, que é algo que a gente tava conversando um pouquinho nos bastidores. A gente tava fazendo um tratamento com intradermoterapia e eu queria uma esteticista pra fazer uma drenagem. Eu tava fazendo um tratamento, uma toxina, por exemplo, eu queria uma esteticista pra fazer uma limpeza de pele. Então, eu senti essa necessidade de agregar. E aí, eu trouxe algumas pessoas pra trabalhar comigo. E aí, as agendas começaram a encher e aí eu vi que não tava dando conta mais e falei, bom, tá na hora de crescer. Então, foi algo assim que me surpreendeu. O desenvolvimento, o sucesso, por assim dizer, sucesso pra cada um é algo diferente, né? Que pessoas têm concepções diferentes de sucesso. Mas o sucesso profissional, ele veio pra mim como um presente. Não era algo que eu esperava. Eu não esperava assim, eu não almejava, ah, eu vou ter uma clínica, assim, tudo. E aconteceu pra mim naturalmente. Então, eu digo pros pacientes e pras pessoas, né? Que seguem a gente, que acompanham, que se você faz um bom trabalho, o seu trabalho fala por você. Então, isso vai naturalmente acontecer. Eu me lembro que a Natalia, uma das alunas que tiveram aula diretamente comigo. Sim. Lá no início, 2011, 2012, 2013. De pegar na mão e ensinar mesmo. E eu me lembro que dessa turma, olha, muita gente, mas muita gente. De sucesso, né? De sucesso, né? De sucesso. Muita gente. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Porque uma coisa muito importante que eu dava nos cursos, que não era só aprender a parte técnica. Acho que eu falava isso pra eles também. Vocês têm que começar. Comece em pequeno e depois vocês vão expandindo. Não adianta querer pôr uma coisa super grande, super tal. Não, começa com consultório e vocês vão expandindo. Acho que eu ia dando essas dicas e me surpreendeu que ela falou várias coisas que ela falou aqui. Me apresentando a clínica. Ela falou assim, ah, me lembro que você me deu essa dica, olha o que eu fiz. Você me deu aquela dica que eu fiz. Eu falei, caramba, né? Seguiu os passos. Ela ensinava não só os procedimentos, mas ela dava dicas de como ela começou, de como administrar a clínica, de como montar preço. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Montar equipe, não ficar só o biomédico ali fazendo. Trabalhar em associação com as pessoas. Ter o ambiente exclusivo pro paciente, pra ele ter mais liberdade. Gostei, porque ela seguiu as dicas. Eu suguei tudo. Deu certo. Que bom, né? Valeu a pena, então. Muito, muito mesmo. Que bom. Nathalie, hoje em dia você tem tua clínica. Você iniciou alguns treinamentos, alguns cursos. Como que você adquiriu essa confiança? Como que você foi? Como foi o seu desenvolvimento nesses anos todos que você já está na minha medicina estética? Olha, essa questão dos cursos, treinamentos, da aula, né? Eu relutei bastante no começo. Porque como eu tive bons mestres, então eu às vezes não me sentia tão à altura. E eu acho que tem muita gente por aí dando curso. E eu já vou falar porque eu falo a verdade mesmo. Tem gente dando por aí curso que não sabe nem o que tá falando. Acabou de se formar, acabou de fazer um curso ou uma pós. Lógico, gente, todo conhecimento ele é válido, ele é importante. Mas quando você vai ensinar é uma responsabilidade muito grande. Então, eu procurei me capacitar muito. Eu fiz cursos no exterior, eu fiz muitos cursos, eu fiz a pós-graduação no Nepuga. Então, eu fiz muitos cursos livres pra eu me sentir na possibilidade. E outra, a experiência, depois de muitos anos de atendimento. Porque o que te ensina mesmo é o consultório. É o dia a dia, é todo aquele paciente, é o cuidado, é um paciente atrás do outro. Então, assim, às vezes a teoria é muito legal. Mas se você não sabe a prática, fica uma coisa deficiente. Então, pra eu ter essa segurança, levou um tempinho. Eu quis me especializar bastante. Então, assim, a minha dica é procurem fazer cursos, assim. Faz curso no Nepuga, em instituições que já estão trabalhando há bastante tempo. Onde o corpo docente é bem selecionado, sabe? Porque é a sua formação. Se você aprender errado, você pode executar errado. Mas na hora que você tiver problema, você tá sozinho. É, e uma das dicas que eu me lembro muito bem, que eu sempre dei pra vocês, era que se dediquem ao consultório. Porque a melhor escola que tem é o atendimento, é a clínica, é o consultório. Com certeza. É a melhor. Você pega, você aprende com a gente, né? Com quem tem experiência. Porque é justamente o que você falou. Tem muita gente sem experiência ensinando. E aí você vai aprender com quem não tem experiência. Você vai aprender errado. Mas você aprende corretamente com quem tem experiência. Depois você aplica no consultório. Vai aplicando e vai aplicando. Chega uma hora que você tá seguro. Exatamente. Pra você poder aí sim, replicar aquela sua experiência, aquele seu conhecimento. E eu falo assim, até que nos cursos, às vezes o aluno pode perguntar alguma coisa. Eu sempre digo, eu sou muito honesta e sincera. Ninguém precisa saber tudo, né? Mas se você fizer uma pergunta e eu não souber, a gente vai procurar, vamos aprender juntos. Mas você tem que ter uma boa base pra você ensinar. Até porque, hoje em dia, os pacientes, eles estão muito bem preparados, né doutora? Sim. Com a internet, eles chegam te perguntando coisas que se você não tiver preparado, você passa vergonha. O doutor Google responde tudo. É, então assim, é uma responsabilidade muito grande. É, e no NEPUGA hoje a gente tem professores com esse perfil, que já são pessoas que atendem há um bom tempo, tem pós-graduação, tem mestrado, tem know-how pra poder passar e segurança. Então, vai aprender com qualquer um, né? Então, acho que é isso. E como a Nathalie teve aí toda essa experiência, acho que são seis, oito anos, nove anos já, de atendimento, por aí, né? Já dá uns nove anos, já, uns oito anos, né? Então, assim, tem bagagem, tem experiência, poder passar, né? Então, isso é muito importante. É, nove anos, eu tava contando aqui, enquanto nove anos, né? Nove anos, bastante tempo. Nathalie, e como é lá na Áustria, morando lá? Como que são as clínicas de estética, toda essa questão da beleza, da busca pelos procedimentos estéticos, por toxina, preenchimentos, enzimas, enfim. Como que funciona essa questão da estética lá na Áustria? Conta pra gente, por favor. Eu já notei que as austríacas, elas são vaidosas, um pouco menos que as brasileiras, né? Assim, diferente um pouquinho da nossa cultura, mas é uma vaidade mais voltada mesmo pra questão da saúde. Não só beleza externa. Então, eles entendem quando você recomenda uma toxina pra prevenir as rugas. Que, às vezes, eu vejo que é uma dificuldade que o brasileiro tem. Espera tudo, tá caindo, pra buscar algum procedimento, né? Então, eles entendem isso. Eles são muito voltados pra saúde integrativa, que eu acho que é algo também que a gente tá com isso muito forte agora no Brasil. Tem no Nepuga também. E eu percebo que esse cuidado deles, assim, por exemplo, você não precisa estar mandando um paciente lá fazer uma limpeza de pele. Ele vai fazer. Então, eles têm esse cuidado bem voltado pra saúde. Eles fazem toxina, fazem preenchimento, mas não temos muitas clínicas, assim, como aqui no Brasil. Em todo canto você acha uma clínica, não. Então, de certo, eles vão fazer a toxina, vão fazer a limpeza de pele já pra prevenir, né? Pra manter a pele saudável. Pra manter a pele, não só o envelhecimento, mas a saúde da pele mesmo. A saúde da pele. Eu vejo que eles usam bons cremes, bons produtos. Eles já têm essa noção. Se você, você recomenda, na verdade, nem tem muito, assim, na Europa, um produto meio paralelo, mas eles já buscam por produtos já conceituados. Os cremes que elas usam são, assim, coisas maravilhosas. Então, eu vejo que é mais esse sentido. Existe uma busca pela estética, mas bem voltada pra saúde. É, coisa de primeiro mundo, né, gente? São de Áustria, né? Mas, olha, uma boa ideia é que se temos poucas clínicas lá, temos bastante espaço pra trabalhar, né? Quem sabe a gente leva um nepuga pra lá. Já pensou? Já pensou? Chique, hein? Ó, nossa professora de lá, já temos. Nathalie, para os procedimentos estéticos injetáveis, principalmente os lipolíticos, a gente sabe que se o paciente tem algum tipo de complicação, ou se ele tem algum impedimento, a gente não vai poder realizar esses procedimentos. Então, é esperado, né, que nós profissionais da saúde, principalmente nós biomédicos, façamos alguns testes antes, ou conheçamos um pouco mais sobre o paciente através de exames. Como que você vê isso? Você acha importante? Você aplica isso na sua atualidade aqui na clínica? Não aplica? Você pede alguns exames? Não pede? Como que você lida com toda essa questão? Até porque, esclarecendo, acho que prevenir e a gente fazer uma triagem do paciente antes de qualquer procedimento lipolítico é extremamente importante. Não só os lipolíticos, mas outros tipos de procedimentos também. Mas, então, como que você vê tudo isso dentro de uma clínica de estética? Principalmente a importância disso pra nós profissionais da saúde. Bom, eu acho que a doutora falou tudo quando ela mencionou a palavra triagem. Eu acho que o mais importante é você ter esse conhecimento. E a triagem, ela passa desde uma boa anamnese, uma boa conversa com o seu paciente. E sim, quando o paciente tem um exame recente, ou às vezes ele não traz, eu questiono, eu pergunto Olha, você não tem um exame recente? O seu médico da confiança não passou pra você? Eu gostaria de dar uma olhadinha. Porque eu acho assim, o conhecimento, ele é livre. E a gente tem esse conhecimento. E outra, tudo o que a gente aprende vai sendo agregado. Então, é impossível. Eu sou também biomédica com especialidade em análises clínicas. Eu não posso passar isso batido. Então, quando o meu paciente, ele chega com um exame, eu vou ler e aquilo vai fazer diferença na hora de eu determinar um procedimento ou montar um protocolo de tratamento. Então, eu acho que é um conhecimento que a gente tem e a gente, usando bem ele, o paciente ele só tende a ser beneficiado. E existem pacientes que falam assim, olha, eu não tenho um exame recente. Aí é a principal questão, né? Eu gostaria muito que a gente pudesse pedir esses exames, né? Quem sabe no futuro... Sólido, todos nós, biomédicos. Quem sabe no futuro, a gente que sabe fazer, a gente que sabe interpretar, também possa simplesmente solicitar. Mas, enquanto essa realidade não chega, eu digo pro paciente que ele também é livre pra fazer o exame caso ele queira. Hoje a gente sabe que você pode chegar em vários laboratórios e solicitar o próprio paciente, ele pode dizer, ah, eu gostaria de fazer um hemograma. Isso é lícito, é possível fazer. Então, quando o paciente ele deseja sim, eu não vejo razão pra não ser feito, né? E a gente faz esse cuidado de escolher melhor os procedimentos de acordo com a anamnese completa. Sendo o exame físico, o exame que você tá vendo o paciente ali, palpatório até, inclusive. E por que não, também o exame laboratorial. E aí, é muito importante pra você, paciente, estar sendo atendido por um profissional com esse conhecimento. Completo, né? Eu acho o biomédico tão completo nesse sentido. Porque, assim, a gente consegue, ali vendo os índices, se alguma coisa não está dentro da normalidade do exame, a gente vai barrar qualquer procedimento estético, encaminhar pra um profissional da saúde que possa, né, atender esse paciente e seguir com as pesquisas e até a identificação de alguma possível patologia, se for o caso, enfim. Então, a gente não vai determinar que o paciente está doente ou não. A gente só vai barrar, caso não esteja dentro das normalidades. Isso é super importante, porque muitos vão fazer procedimentos estéticos e nem se preocupam, né? E eu acho que o paciente, ele se sente tão seguro quando você diz pra ele, porque tem muita gente que só quer pegar o dinheiro do paciente. Então, quando você tem a hombridade, assim, a honra de dizer pra ele, falar, olha, tem um parâmetro aqui que está um pouquinho fora. Então, eu acho que seria mais adequado você procurar o especialista da sua confiança, fazer um check-up novamente, ver se você está liberado e você voltar aqui pra gente fazer seu procedimento com segurança. Você pode ter certeza que esse paciente, ele nunca vai em outro local. Ele vai pegar uma confiança, uma segurança e ele volta, viu? Com certeza. Ele vai lá, faz o check-up, ah, está tudo normal, pega uma liberação do especialista dele e ele faz o exame, faz os procedimentos estéticos com certeza com você. Então, isso vai fidelizando ainda mais a sua clientela, né? Com certeza. Seus pacientes, isso é super importante. Nathalie, hoje em dia você atende aqui, em São José dos Campos e região. Como que é o seu reconhecimento, o reconhecimento pelo seu trabalho aqui nessa região? Ai, meu Deus, né? É uma gratidão muito grande porque eu tenho, a coisa que me dá mais prazer é quando eu pego o prontuário de um paciente que eu vou atender e eu vejo que ele é meu paciente há cinco, seis, sete anos. Então, isso traz um conforto, isso traz uma certeza de que você está fazendo um bom trabalho, eu procuro sempre cuidar dos meus pacientes com muito carinho, com muita atenção, aquilo do tratamento individualizado, um procedimento exclusivo, não tem linha de produção, não é igual pra todo mundo, cada um, cada ser humano com a sua individualidade, bioquímica e tudo, né? Então, eu acho que isso faz a diferença no final das contas. Então, eu sou muito grata, assim, eu posso dizer que humildemente eu tenho, né, um reconhecimento, não só eu, mas a equipe toda que trabalha comigo, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Isso é muito importante e eu acho que algumas portas que se abriram pra mim também me facilitaram nesse sentido, né? O fato de ter sido convidada pra ter um quadro na TV, uma prestação de serviço à população, não só uma venda de procedimentos como a gente vê por aí, mas uma prestação de serviço esclarecendo pra população, trazendo conhecimento, informação, isso também me abriu portas. A internet mesmo, as redes sociais, que eu acho que sabendo utilizar, isso é um veículo de informação muito legal pra população, então as pessoas entendem o trabalho que você faz e elas sentem confiança em buscar, então... Eu acho que levando esse conhecimento que você tem, né, esse cuidado em explicar pro paciente o que você vai fazer, o porquê você vai fazer, como você vai fazer, isso é muito importante, porque o paciente perde confiança, né? Eu vejo também as possibilidades, às vezes a pessoa ela não sabe, ela é ignorante no sentido de não ter o conhecimento de que de repente aquela mancha tem um tratamento. Às vezes é algo que incomoda tanto e pode ser facilmente solucionado. Então é isso que eu digo quando eu digo prestação de serviço, é você levar a informação a quem não tem. Passar uma orientação, isso é super importante. Isso tá bem reconhecido, é que a gente vê aí na rede social, nos istres ganhando presentes, os pacientes super amáveis vêm. Isso mostra que eles são super gratos ao seu trabalho, bem cuidados. E essa questão também de ter pacientes de 6, 7, 8 anos, isso é muito bom, gente. É muito bom, porque é uma vida ali pra você, né? E não é gostoso quando você acaba conhecendo a família? É. Você atende a mãe que traz a filha, que traz a sobrinha, quando você vê, você conhece todo aquele povo, isso é muito bom. Muito bom. Eu tenho pacientes lá em Ribeirão Preto, que são lá do Sertãozinho, que vão lá em Ribeirão Preto, que assim, 15 anos, eu falo, gente, como assim? E só quer ser atendido comigo hoje em dia, coitados, estão meio abandonados. Mas é muito gostoso essa questão. É uma relação que você cria com o seu paciente, primeiro profissional, onde ele acredita no seu trabalho, mas também pessoal, de saber que ali também é um ser humano, que também é a mãe de alguém, é o pai de alguém, então isso é muito importante. ser humano, né? E eu falo que essa parte é uma parte terapêutica pra nós, profissionais, porque a gente tá ali na rotina da clínica o dia todo e tal, mas você sabe, eu sinto muita saudade, porque hoje em dia eu não fico muito na clínica, né? Mas era uma terapia pra mim ficar na clínica atendendo os pacientes, uma terapia, eu saía super calma. E a gente dá risada, cada um tem uma história, né? É muito bom, então assim, eu adoro dar aula, né? Fico dividido. Fiquei dividido, né? Fiquei ali, mas eu amo clínica porque eu acho que tem justamente isso, né? Esse carinho que o paciente traz pra você. Não, eu tenho casos e casos, assim, pra contar. Conta um caso. Um muito rápido que me veio à mente agora foi um rapaz que chegou e ele tinha uma reclamação muito grande com as olheiras dele. E ele falou pra mim, falou, olha, eu não consigo, eu não consigo namorar porque eu não me sinto com confiança de chegar numa moça. Eu já perdi empregos porque eu chegava na entrevista, o entrevistador já me perguntou assim se eu tava na balada, coisas assim do tipo. Então, assim, olha, a gente nunca vai imaginar como pode mexer tanto com uma pessoa olheira. Fizemos uns procedimentos, montei um protocolo pra ele. Puxa, e eu me lembro que depois de três meses, três meses e meio, eu não lembro a data correta, mas assim, foi um curto intervalo de tempo. A gente finalizou o tratamento dele. Teve uma melhora muito grande. E aí, passado alguns dias que a gente havia terminado o procedimento, ele ligou na clínica, falou pra secretária que queria que passasse o recado pra mim, que ele tinha conseguido um emprego e que ele tava tão feliz e que ele era tão grato. Quando a secretária me falou aquilo, eu caí em lago, porque eu já sou chorona mesmo. Eu chorei tanto porque eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. E isso não tem preço, não é só o tratamento, não é... Dinheiro, todo mundo precisa, sabe? Mas a marca que você deixa na vida de uma pessoa, isso não tem preço. Não tem preço, exatamente isso. E eu sei que ele vai lembrar de mim por isso. Quantos? Milhares de pacientes, né? Tem muitos casos, né? A gente tem muitos casos, porque é justamente isso. A estética, né? Embora algumas pessoas pensam assim, ah, é estética, é superficial, uma coisa que, né? É muito importante. Como eu dizia lá atrás, sempre digo, é a saúde do paciente, porque aquilo mexe de um jeito que, às vezes, o paciente deixa de estar, né? É a questão da disfunção biopsicossocial. Mexe com o biológico, que é a alteração biológica. Psicológica, porque ele vai ficar, às vezes, deprimido, chateado. E a exclusão social, muitos têm exclusão social por causa da estética. Então, olha só, a mulher que impedia conseguir emprego, namorada, mexia com a autoconfiança do jovem, assim como as rugas, em senhoras que estão envelhecendo, tudo isso exclui a pessoa da sociedade. E quem somos nós, ou quem é você que está assistindo, para dizer que essa doença é mais ou menos importante do que a outra, e, nesse caso, como uma disfunção estética é mais ou menos importante do que a outra. Isso não existe, né? Não existe. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Já dizia aquele ditado. E justamente isso, eu falo, nesses 10 anos, a gente vai fazer 10 anos de biomedicina estética, então, nesses 10 anos, eu pude aprender muito, aliás, eu estou há 15 anos, né? Porque eu comecei um pouco antes de tudo isso, comecei em 2005. É o 10 do 10 de 2010, né? Isso, é. Eu comecei lá em 2005, então, eu estou quase 15 anos na área, o que eu pude perceber é justamente isso, o quanto que você restaurar aquela confiança do paciente através da estética faz uma grande diferença, inclusive na saúde, evita da pessoa adoecer. Com certeza. Porque a depressão pode levar a uma doença, não é, vai consumindo a pessoa até ela ficar doente. Então, você trabalhar com tudo isso, com toda essa questão estética, com a saúde estética do paciente, você vai trazê-lo a uma vida diferente, uma confiança, uma vida plena. Então, é muito importante. Então, realmente, julgar se estria, está preocupada com as estrias, muito cada um tem a sua preocupação. Às vezes, é uma coisa que você nem imagina. O paciente sempre na sua frente, você acha que é a ruga, às vezes não é. Às vezes, é outra coisa. Por isso que a gente nunca deve perguntar para o paciente, ah, você veio tratar, fazer toxina nas rugas? Às vezes, não. Eu vim tratar minha pele, ou minha gordurinha localizada, ou enfim, né? Então, acho que você já está bem craque, né? Aprendeu bem, né? Que bom, que bom. Nathalie, você esperava alcançar todo esse sucesso quando você começou lá em 2011 a fazer seus cursos e a vir para a biomedicina estética? Ai, é difícil eu responder isso, porque eu acho que eu esperava tocar a vida, é um pouco clichê, mas assim, eu queria cuidar de pessoas, eu queria tratar as pessoas. Então, eu acho que o sucesso mesmo é um paciente satisfeito, é um paciente feliz, eu acho que isso, isso para mim é o sucesso, não são os números, não são quantas salas de atendimento você tem, quantos profissionais na sua clínica, talvez um número importante seria quantos pacientes felizes você tem na vida, de quantas pessoas você deixou alguma marca positiva, então assim, mas eu não esperava, eu não esperava mesmo, eu comecei de uma forma muito humilde, fazendo um bom trabalho, e a coisa toda foi acontecendo mesmo, acho que por virtude dessa honestidade, desse bom trabalho, de querer cuidar mesmo do ser humano, eu acho que essa é a principal diferença entre algumas pessoas que buscam desenfreadamente o tal sucesso, mas muito voltada em números, muito em ganhar dinheiro, então eu acho que quando você faz um bom trabalho, você cuida, você entende a necessidade do outro, você se coloca no lugar, então tudo começa a girar de uma forma, a fluir na sua vida, eu acho que seria mais ou menos isso. É, acho que você foi pão do tijolinho em cima de tijolinho, né, foi fazer um atendimento, depois do outro, e isso foi se multiplicando, mas eu não esperava que fosse me trazer tanta felicidade, a biomedicina estética, como já me trouxe, e me trará muito mais. Com certeza. E aqui na clínica, na Lumière, quais os procedimentos que você faz, qual o procedimento que é mais realizado, e você atualmente, o que você faz aqui, quando você vem da Áustria? Tá. Bom, aqui na clínica Lumière, a gente tem mais de 50 procedimentos estéticos, porque como eu expliquei, somos uma equipe multiprofissional, e eu percebo que um dos tratamentos mais procurados, é a intradermaterapia, né, aplicação de enzimas, como quem é mais leigo conhece, não são só enzimas que a gente aplica, mas é assim que ele é conhecido popularmente, né, como eu tenho outras biomédicas, que trabalham aqui comigo, na equipe, então esse é um procedimento muito procurado, porque eu acho que justamente, o paciente, ele já tá tendo essa compreensão, esse entendimento, que ele precisa buscar um especialista, pra realizar esse tipo de procedimento, né, com segurança, então isso é algo que a gente tem uma procura muito grande, na parte de injetáveis, eu acabei ficando, me especializei um pouco mais, nos tratamentos faciais, nos injetáveis faciais, então, e também por dividir a agenda entre Brasil e Áustria, eu acabei priorizando um pouco mais, como eu tenho essa equipe, eu tenho outras doutoras que atuam aqui comigo, elas acabam cuidando dos procedimentos corporais, e também dos faciais, mas eu acabei ficando mais com a toxina, com o preenchimento, fios de sustentação, que tem um intervalo maior, né, entre as histórias. Exatamente, e o acompanhamento do paciente, então muitas vezes eu venho, monto um protocolo, e a equipe acaba executando isso, na minha ausência, vamos assim dizer, né. Muito legal, e principalmente porque, os procedimentos faciais, que você se referiu, são procedimentos que são feitos a cada, quatro meses, cinco meses, seis meses, uma toxina, por exemplo, então, não tem aquela necessidade de você estar aqui, semanalmente, ou quinzenalmente. Ele permite que você possa acompanhar o paciente, mesmo com esse intervalo maior, procedimentos de preenchimento, skin booster, MD codes, coisas assim do tipo. Quer dizer, quando você vem para o Brasil, tua agenda já está assim, lotada, né. Eu geralmente aviso com uma certa antecedência, e os horários, eles acabam rápido mesmo. É, tem que aproveitar, gente. Nathalie, uma questão muito importante, que eu vejo agora, principalmente com você, sendo mãe, novamente, né, tá de mãe fresca. Isso, nos bastidores ela falou, mãe fresca. Fresca, porque é fresquinha, né, já foi mãe há 15 anos atrás, que é a idade da Mari. Da Mariana. E agora, mãe do Thomas. Então, uma questão que eu sempre bati muito em cima, desde quando a gente, porque eu comecei com a biomedicina estética, defendendo, era justamente essa liberdade, que a biomedicina estética traz, pra gente, mulheres, pra nós mulheres, né. Uma independência financeira, lógico, também, porque a gente acaba tendo, né, um retorno financeiro bom, por conta do nosso trabalho, mas, principalmente, uma independência de horário, pra gente poder aproveitar mais a família, aproveitar mais os nossos momentos, e principalmente, esse momento de maternidade, né, que os primeiros anos são bem difíceis. O que você pode dizer sobre isso? Bom, realmente, a biomedicina estética, ela me proporcionou, essa grande felicidade. Como eu tinha a Mariana, ainda, né, crescendo nesses primeiros anos, como a doutora falou, a criança, ela exige muito da gente, mudam as preocupações, mais de bebezinho a adolescente, o seu filho precisa de você. Então, eu tinha, desde a possibilidade de, ter uma necessidade de chegar em casa um dia mais cedo, por exemplo, acompanhar uma prova, então, eu poderia fazer a minha agenda naquele sentido, eu levava a Mariana pro colégio, eu buscava a Mariana do colégio, eu levava pra aula, aulas extracurriculares, e buscava, então, eu conseguia montar a minha agenda de atendimentos, de acordo com a minha rotina, com aquilo que eu precisava, aquilo que a minha família precisava, naquele momento, os meus filhos. Então, agora, com a questão do Thomas, não tá sendo diferente. Eu montei, pra vocês saberem, um anexo pro Thomas, aqui na minha clínica. Então, eu tenho a felicidade de ter um espaço grande, então, eu abri um espacinho pra ele, onde eu tenho um berço, onde eu tenho banheiro, onde eu tenho a possibilidade dele brincar, então, eu trouxe ele pra perto de mim. Isso é uma liberdade que a biomedicina estética traz, pra nós biomédicas, principalmente, coisa que em laboratório, banco de sangue, você jamais conseguiria, a gente não conseguiria de jeito nenhum. Jamais conseguiria. Por esses motivos, principalmente por estarmos trabalhando num sistema não autônomo. Exatamente. E aqui a gente é autônomo, a gente faz o nosso horário. E outra, entre um paciente e outro, você tem a possibilidade de ver o seu filho, de saber que tá tudo bem. Eu amamento o Thomas em amamentação livre de demanda, e exclusiva. Então, ele depende de mim, ele precisa de mim. Então, poder proporcionar isso pra ele, foi mais uma das alegrias que a biomedicina estética me deu. Essa liberdade, só com a biomedicina estética, pra nós biomédicos. Pra conseguir. pra conseguir. Então, pra você que tá aí se decidindo, faz toda a diferença. Que que é mãe, que é mulher, que pretende, pensa bem, porque faz toda a diferença mesmo. Talvez no começo você fale, ah, mas isso é algo que eu não queira pensar agora, mas em algum momento você vai querer constituir a sua família, ou vai querer ter filhos. Até ter mais qualidade de vida, né? Com certeza. Você consegue, ter mais qualidade de vida, faz seus horários. Por exemplo, quando trabalhava em plantão, né? Era mais complicado. Você não tem o feriado, você não tem o fim de semana, né? Passa a noite acordada, dormir de dia, que a gente sabe que isso é péssimo, né? As pessoas que trocam pra saúde é horrível. É verdade. Então, assim, tem uma série de benefícios que essa atuação do biomédico faz. E outra, também tem uma compreensão dos pacientes, que talvez num outro esquema de trabalho, num laboratório, por exemplo, como a doutora deu o exemplo, você não teria. Os meus pacientes entendem se eu tô atendendo aqui e o bebê começar a chorar, eu tenho a liberdade de ir lá à frente ou a minha secretária dizer, olha, só um minutinho que a doutora vai atrasar porque ela vai amamentar. Os pacientes não entendem de boa, sem problema nenhum. Isso é muito importante. Então, é uma liberdade. Nathalie, você quer deixar algum recadinho pro nosso público que está aí nos assistindo? Bom, com certeza, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer pra você que se você é um estudante, se você ainda tá pensando se você vai pra área da Biomedicina ou não, eu quero te chamar, venha fazer parte disso com a gente. É uma profissão linda, é uma graduação super interessante. E se você já é um graduado que tá pensando em fazer especialização ou não, se você já tem uma outra habilitação, talvez, eu te convido a conhecer um pouquinho mais da Biomedicina Estética. É uma profissão que te permite muitas alegrias, muitas felicidades, como quem assistiu a entrevista inteira pôde entender o amor, a paixão que transborda aqui sobre a Biomedicina Estética. E também que você corra atrás dos seus sonhos, se você não tá feliz na sua profissão atual, se você é um outro profissional da área da saúde, né? Hoje nós temos esse conceito da saúde estética que veio agregar tanto, trazer isso, tanta melhoria pros nossos pacientes, pra população em geral. Então, venha somar com a gente, juntos somos mais fortes, eu acredito muito nesse lema e com certeza você vai se apaixonar também por essa área. Quero agradecer a entrevista, adorei estar aqui na mulher com você, conhecer o Thomas principalmente, gente, que é um fofo. E assim, espero ir te visitar na Áustria, um deles. Ah, que tudo, vai ser ótimo. Ela vai montar uma clínica na Áustria, gente, quando vai montar a clínica eu vou lá pra mostrar pra vocês. Fazer o vídeo parte 2. Isso, parte 2. Eu agradeço também a visita de coração, como eu falei no início do vídeo, pra mim é um sonho ter a doutora Ana Carolina aqui. Passou um filme na minha cabeça desde quando a sua secretária entrou em contato comigo. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei desde o início, né, isso é muito gratificante a gente ter história e história boa pra contar. E você faz parte da minha história boa. Eu sou muito grata por isso. Que bom. Obrigada mesmo, de coração, viu? Muito obrigada mesmo. Tá bem. Ah, que delícia. Muito bom. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto